Bom, meninas, voltei. Antes de eu fazer a maquiagem com o batonzinho vermelho que eu mostrei no vídeo passado, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês um outro produtinho da Avon que eu adquiri, certo, esse mês, e que eu já venho usando, também desde aqui é o meu que já tá acabado, eu sou lá pra usar mais uma vez, que é o Renew Perfect Cleanser, gel de limpeza. É um gel de limpeza pro rosto, tá? Olha, esse aqui é o novo, vem numa caixinha da Renew, super lindo. Ele é muito bom esse sabonete, gente. E o que eu mais gosto nele é que ele limpa e tonifica a pele de uma vez só. Então, assim, você não precisa lavar o rosto com o sabonete e depois passar um tonificante. Ele já é sabonete e tonificante. Ele limpa a sua pele e já tonifica, ou seja, ele vai abrir os poros, limpar eles por dentro e ao mesmo tempo, assim que você repassar a pele, ele vai fechar os poros, que vai deixar a sua pele preparada pra aplicar o seu creme anti-idade ou a sua maquiagem, certo? É muito bom também pra você só usar ele e dormir, sua pele vai ficar limpinha. E o bom do tonificante é que ele fecha os poros, mesmo que você não use maquiagem, não use nenhum creme por cima. Seus poros vão estar mais fechados. Então, assim, a sujeira do dia a dia não vai penetrar no seu rosto, certo? Então, eu vou falar aqui mais pra vocês, ó. São 150 gramas de produto, certo? Ele é transparentinho, eu coloquei um pouquinho aqui na mão, ó. É um gelzinho transparente mesmo, tá? É um gel de limpeza mesmo. E ele é uma delícia, gente. Ele é bem geladinho, tá? Você lava o rosto com ele, esfrega bem, assim. Ele é um gel, ele não faz muita espuma. Ele tem um cheirinho de limpeza maravilhoso. E agora eu vou falar pra vocês aqui melhor o que vem escrito na embalagem, certo? Fórmula extremamente suave, que remove todas as impurezas da superfície da pele, preparando-a para receber os tratamentos cosméticos faciais da linha Renil. Bom, lógico que eles iam aproveitar pra falar que depois dele você usa o seu creme Renil, né, anti-idade. Eu tô usando o creme Renil anti-idade e comecei a usar agora faz um tempinho, tá? Já faz um mês mais ou menos que eu tô usando e depois eu venho contar pra vocês que é um creme anti-idade da Renil, daquele 25 anos mais, tá? E eu tô usando o Durante o Dia, que ele tem protetor solar. Depois eu conto pra vocês em outro vídeo, tá? Bom, então aí você passa o rosto e aí sua pele fica preparada, como eu falei no comecinho, certo? Ele não resseca a pele como sabonetes comuns, contém aloe vera e extratos de amabélias e pepino. E polergênica, esse produto foi formulado de maneira a minimizar possíveis surgimentos de alergia, não irritante, testado por dematologista. Bom, gente, ele realmente não resseca a pele. Isso é uma grande vantagem, porque às vezes quando você lava o rosto e depois acaba passando um creme tonificante por cima, um adstringente, a pele de algumas pessoas acaba ressecando, principalmente porque tem vários adstringentes que contém álcool. Então, se você vai usar um tônico adstringente, prefira sempre usar um que não tem álcool, porque ele acaba ressecando a pele, tá? Mas mesmo assim, esse sabonete, como eu disse, que ele limpa e tonifica a pele. Ele não tem álcool, se eu não me engano. Não sei se ele contém álcool, mas pelo menos ele não... Você não percebe que a pele resseca, ela não resseca nem um pouco. A pele já fica super fresquinha, hidratada, macia, apesar de ser um gel. Ele deixa a sua pele perfeita. Eu adoro ele. E na embalagem mesmo, tá falando o modo de aplicar. Uso. Aplique o gel sobre a pele umedecida e massageie bem com a ponta dos dedos. Enxague bem. Seque suavemente com uma toalha, viu? Não vale esfregar a toalha no rosto, né, gente? E sua pele estará então pronta para receber qualquer tratamento cosmético facial da linha Renil. Como eu disse, se você não usa, não tem problema. Sua pele já vai estar limpinha, certo? E também é bom pra quem já passa maquiagem. Você lava o rosto com ele e já pode direto aplicar primer ou base, tá? Se você não usa primer. E tá falando aqui pra usar o produto duas vezes por dia, de manhã e à noite. Normalmente eu uso só à noite, tá? Eu uso às vezes ele no banho. Durante o dia eu prefiro usar outro sabonete que limpa, que é pra pele com acne, tá? Mesmo que eu não tenha muita acne, eu prefiro usar um sabonete pra pele com acne. Porque de vez em quando umas espinhas adoram surgir na minha pele. Então eu uso ele toda noite, certo? Ele dura muito tempo. É um pouquinho que você usa, uma gotinha, já dá pra lavar o rosto inteiro. Fica super suave, pele fresquinha e uma delícia. O preço dele eu não me lembro direito, mas ele tá sempre em promoção, gente. É aquela coisa que conhece o catálogo do Avon é assim. Se não tá em promoção no mês, no mês seguinte com certeza vai estar. Então fiquem de olho, aproveitem as promoções. Esse daqui é um outro produtinho que eu recomendo pra limpeza da pele, tá? Tanto pra quem tem pele oleosa, pra quem tem pele seca. Independente disso, ele limpa bem a pele. Se você tem pele oleosa, ele vai limpar bem sua pele. Não vai deixar sua pele oleosa. E se você tem a pele seca, ele vai hidratar sua pele, tá? Não hidratar, mas ele não vai deixar sua pele ressecada, certinho. Ele vai lavar seu rosto e tenho certeza que vocês vão adorar. Eu adoro esse produto e recomendo, tá? E mais uma dica, então. No próximo vídeo, então, eu vou trazer a maquiagem com o batonzinho vermelho. Fiquem de olho. Um grande beijo. Tchau!